Meu nome é Solange, eu falo de Florianópolis, Santa Catarina. E você falava em fazer as bolachas de uma forma tão fácil, tão descomplicada, que você me cativou. Eu queria porque eu queria fazer com as bolachas, eu queria decorar porque eu precisava fazer isso, e eu achava que começando a fazer isso eu ia melhorar. Eu não imaginava que fosse um eixo tão fácil. Em uma semana eu paguei o curso, e vendendo meu portfólio junto, eu paguei dois cursos. E mais uma coisa, eu não te paguei ainda. Afinal de contas eu comprei o curso em 12 vezes. Porque fica mais fácil, não fica pesado, pra nós não fica pesado. Eu penso nas bolachas todos os dias, eu chego a dormir e sonhar com as bolachas. Eu tô me vendo louca pra dar conta dos pedidos que eu tenho pro Natal.